Senhoras e senhores deputados, a contratação coletiva é um dos direitos democráticos mais importantes do nosso país, mas também um dos que mais tem sido atacado nas últimas décadas. A contratação coletiva foi um instrumento que permitiu progresso no nosso país e direitos para quem trabalha. E ela é tão mais importante quanto permite ajudar a equilibrar uma relação desigual, a relação entre empregador e trabalhador. E este está numa posição de desvantagem e os mecanismos de sindicalização e de negociação coletiva foram, historicamente no nosso país, essenciais para conseguir avanços. No entanto, após várias alterações ao Código do Trabalho nos últimos anos, a lei hoje em dia permite que as convenções coletivas caduquem por decisão unilateral dos patrões, sucedendo-lhes um vazio. E esta instituição de um processo rápido e fácil para as entidades patronais determinarem o fim das convenções coletivas, bem como a não consagração plena do princípio e do tratamento mais favorável ao trabalhador, desequilibraram profundamente as relações laborais, instituíram uma dinâmica de chantagem nas negociações, contribuíram para o degradar do conteúdo das novas convenções e limitaram em muito o número de trabalhadores protegidos pela contratação coletiva. Com as alterações feitas, passamos de ter quase 2 milhões de trabalhadores abrangidos por contratação coletiva em 2008, para 250 mil em 2014. Em 2019 o número subiu para 900 mil, mas claramente ainda muito abaixo dos números anteriores à crise e às políticas da austeridade. Infelizmente, o entendimento de reformas estruturais para responder às crises tem sido mexer no Código do Trabalho para piorar as condições de quem trabalha no nosso país. E apesar de uma inversão desse caminho na legislatura passada, o PS e o Governo continuam sem conceder qualquer reversão das medidas impostas pela Troika ao Código do Trabalho. E a situação é tão paradigmática que o Governo apresenta agora uma nova moratória à caducidade da contratação coletiva. Ora, se o problema existe, se o problema é admitido pelo próprio Governo, porquê é que não se retira definitivamente esta norma? Já temos tido este debate nas últimas semanas e o Governo continua a não conseguir ter uma única justificação viável para esta opção. Porquê é que insiste o Governo em não garantir também, em pleno, o princípio do tratamento mais favorável? Falamos tão apenas de que nenhum trabalhador possa ter condições inferiores ao que está instituído no Código do Trabalho. E, portanto, sem estas duas alterações, tão básicas mas tão importantes, continuaremos a ter a degradação da quantidade, mas também, e mais importante, da qualidade dos contratos coletivos. Reequilibrar as relações de trabalho é condição de justiça para quem trabalha e é isso mesmo hoje que aqui propomos. Não propomos moratórias ou tentativas de sacudir a água do capote e fingir que não há um problema. Nem tampouco podemos continuar a retirar ao Parlamento a sua competência e o seu papel no que toca à legislação do trabalho. E num momento de crise como aquele que atravessamos e que com certeza ainda vamos atravessar durante algum tempo, é fundamental termos os mecanismos de defesa do trabalho com direitos no Código do Trabalho. E o problema da caducidade, não sendo excepcional porque ele vem detrás, tem que ter soluções definitivas. Fizemos esta pergunta várias vezes nas últimas semanas ao Governo, à Ministra do Trabalho. Qual é que é a justificação que tem para dar aos milhares de trabalhadores para não aceitar a retirada do fim da caducidade unilateral do Código do Trabalho? Não conseguiu dar uma única resposta. Esperemos que essa resposta possa chegar através da aprovação do projeto que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, que responde efetivamente a um problema concreto que vem detrás e que precisa urgentemente de uma solução. Dizem. Tchau.